Música Olá, bem-vindo à edição do Hora de Notícia nesta sexta-feira, 6 de abril, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Em Pingo d'Água, a Polícia Militar deteve dois irmãos e retirou de circulação aproximadamente 2 kg de maconha e uma arma de fabricação caseira. Nós conseguimos lograr êxito na captura da arma de fogo, das drogas que foram apreendidas através da participação da comunidade, que valida o serviço da Polícia Militar. O motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado na zona rural de Ubaporanga. A Polícia Militar deteve um jovem de 18 anos suspeito de matar um homem de 35 em Governador Valadares. Então foi um ativo de vingança. Morre em Belo Horizonte o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Herbertir Carneiro. A nossa equipe de jornalismo visita uma escadaria no bairro Salatiel, em Caratinga, e mostra a necessidade de investimentos na infraestrutura. A situação está bem crítica. Um adolescente aproveitou da amizade para planejar um assalto a uma residência em Patinga. Foi feita a cópia da chave aí. A gente vai conferir também como foi a Feira da Saúde promovida pelo Núcleo do Câncer na manhã desta sexta-feira. É bom isso porque é privilégio, porque tem muitos que não têm condições. Isso aqui ajuda muito. O Cazu Social e o Senar incentivam hortas caseiras. As famílias carentes aprendem a cultivar. O trabalho tem cunho social e de conscientização ambiental sobre alimentos mais saudáveis e livres de agrotóxicos. É muito importante essa horta que a gente faz com o produto orgânico, para poder livrar as pessoas de muitas coisas, doenças. Hoje é sexta-feira, é dia de programar o seu final de semana. As melhores opções de lazer e entretenimento estão no quadro Agenda Cultural. E tem Palavras de Fé com Lucas Catouz e outras informações na edição desta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto